Fala, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma aula de geografia do canal Quadro Livre. Então, na aula de hoje nós vamos trabalhar com os problemas ambientais urbanos, mais especificamente dois. O lixo, que são os resíduos sólidos gerados pela sociedade, e as enchentes, que é um problema que vem afetando principalmente as grandes cidades no Brasil. Porém, se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve lá, curte esse vídeo, compartilha com seus colegas que também estão estudando e vamos para a aula. Tá show? Bem, quando nós falamos de problemas urbanos, ambientais urbanos, nós poderíamos citar vários, principalmente aqueles que são provenientes de fenômenos ambientais. E isso a gente já falou no vídeo de impactos ambientais. Vai lá, dá uma olhadinha. Vou deixar o link na descrição para vocês irem lá e acompanhar. A gente fala sobre inversão térmica, ilhas de calor e chuva ácida. Tá ok? Porém, eu estou falando hoje de alguns problemas, de dois problemas mais específicos, que são gerados talvez no nosso dia a dia. Certo? Entre eles, o lixo talvez seja uma das coisas que a gente convive constantemente. Bem, o que é exatamente o lixo? O lixo é aquela matéria que sobra a partir do momento que eu vou consumir uma coisa, certo? E o plástico são resíduos que não vão ser utilizados por nós. Então, para nós, aquilo ali vai ser um lixo, certo? É um resíduo. Esse lixo, ele hoje, a quantidade de lixo que nós geramos, está muito, mas muito relacionado ao consumo. Gente, cada ano que passa, de tempos em tempos, a gente percebe que o consumo desenfreado de muitas coisas está provocando graves problemas no meio ambiente. Por quê? Quanto mais eu consumo produtos, etc., inúmeras coisas, mais eu tenho que gastar matéria-prima para produzi-los. Porém, se eu tenho produtos eternos, eu não compro. Então, eu estou sempre que eu consumo... Vou comprar alguma coisa, quer dizer que eu estou descartando outra. Então, eu estou gerando lixo. Quanto mais eu estou consumindo, mais lixo eu vou gerar. Tudo bem isso, gente? Beleza. Então, está muito ligado. Para quem não conhece, existe um vídeo muito interessante que fala sobre a cadeia produtiva e sobre a situação dos resíduos, que é o vídeo A História das Coisas. Também vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, tá bom? Beleza. Quando nós falamos de vídeo, existem alguns tipos de lixo. Não é todo lixo igual, certo? Eu tenho o lixo orgânico, que na maioria das vezes é composto por resto de frutas, comida, coisas que a gente consumiu, principalmente que pode ser decomposto, né? Que vem da natureza, que vai ser decomposto ali. Muitas vezes é utilizado até para fazer compostagem, né? Que é o adubo orgânico. Esse lixo orgânico, normalmente, ele é doméstico. Ele vem de casa ou de alguns comércios, principalmente restaurantes, essas coisas. Existe o comercial. Muitas lojas sempre vão gerar lixo, como caixas de papelão, embalagens plásticas e outras coisas, papel, que são normalmente o comercial. O industrial pode ser inúmeras coisas, mas são resíduos, são sobras da matéria-prima utilizada para gerar um produto. Você tem o industrial. O hospitalar já é um outro tipo de lixo. Ele é um lixo perigoso, certo? E ele, normalmente, é classificado como um infecto contagioso. Por quê? Uma seringa com uma determinada substância, né? As gases de um machucado de um paciente. Então, esse lixo também tem um destino específico. Temos também o lixo eletrônico. O lixo eletrônico é o seu celular, quando fica velho, que está obsoleto, que você não usa mais. É aquele computador caixote que a gente tem e também já não usa mais. E a gente vai, muitas vezes, desfazer dele. Mas o que a gente faz com uma coisa dessa? Também é outro questionamento. Existe também o lixo nuclear. Esse é muito importante. Toda vez que eu gero lixo nuclear, que uma usina gera lixo nuclear, você tem que armazenar até que aquele lixo perca a radioatividade. E aí, sim, eu vou fazer um tratamento depois desse período, que não é um período pequeno. Ele é um período longo. Muitas vezes, levam anos lá para você poder perder essa radioatividade da matéria. E aí, o que acontece? Depois, eu vou fazer um tratamento para, aí sim, descartar ele de forma correta. Então, o lixo nuclear também é um lixo bastante complicado. E o último é o lixo espacial. Muitas vezes, que está ao nosso redor, como os satélites que são retirados de órbita, que ficam lá em órbita, mas já não estão ativos. E em outras situações. Tranquilo isso, pessoal? Beleza. Bem, mas para onde que vai? Para onde vão esses tipos de lixo? Bem, vem a situação. O lixo mais comum, nós vamos falar principalmente do lixo urbano, o lixo doméstico, certo? A maior parte do lixo, ele é coletado por pessoas extremamente importantes dentro da nossa sociedade, que são os coletores de lixo. A galera que anda naqueles caminhões, passam aí na sua rua, recolhendo o lixo que você deixa em frente à sua casa. Muito importante esse trabalho. Imagina se nós não tivéssemos essas pessoas que recolhessem o lixo. Imagina aquele lixo acumulando na frente da sua casa. Ia ser bastante complicado. Então, eles passam nos caminhões, recolhem o lixo e levam ele para determinados lugares. E aí que vem a situação. A maioria das vezes, existem lugares específicos para depositar esse tipo de lixo. O mais comum, há muito tempo atrás, eram os lixões. Os lixões, eles já deveriam ter acabado. Porém, ainda existem. Por quê? O que é o lixão? O lixão é nada mais, nada menos do que um espaço onde se deposita lixo a céu aberto. Esse é um problema seríssimo. Por quê? Porque o lixão, além de gerar uma poluição visual, aquele monte de lixo empilhado, eu gero poluição do ar, pelos gases na decomposição do lixo, o mau cheiro que gera. eu gero contaminação da água e do solo. Como? A matéria, o lixo entrando em decomposição, ele entra no solo, ele penetra, ele gera um líquido, chamado muitas vezes de chorume, certo? Ele penetra no solo, contaminando o solo, e atinge muitas vezes os lençóis freáticos e muitas vezes eles podem ser direcionados a alguns cursos d'água. Então, isso é um problemão. Tá ok? Então, gera essa poluição. Porém, a solução aos lixões seria o aterro sanitário. Infelizmente, nós não temos quantidade de aterros sanitários suficiente para atender a demanda do consumo que nós temos. Certo? Então, o que acontece? Como que funciona o aterro sanitário? O aterro sanitário, ele funciona exatamente dessa maneira. Eu tenho camadas de lixo e de solo e também utilizam-se ali algumas camadas, por exemplo, de brita para estabilizar o relevo. Mas, Rafael, eles vão jogar diretamente no solo? Não. Normalmente, se faz um buraco, certo? Cobre com uma manta bem densa, certo? E aqui, eles fazem tubos para escoar o líquido do chorume que a gente já falou. Vão colocando, então, essas camadas para que o lixo entre em decomposição junto com o solo, certo? E não gere um dano tão grande ao meio ambiente. Tudo bem isso? Mas, Rafael, e os gases? O lixo gera gás. Sim, eles geram gás. Também são criadas estruturas para sair, certo? Esse gás. Aqui em cima do aterro sanitário, eu posso fazer alguma coisa? Posso. Mas eu não posso plantar, por exemplo, plantas frutíferas. Por quê? Porque o lixo contamina essa região. Então, normalmente, eu faço um reflorestamento com plantas que não sejam de gerar alimento, certo? E aí, eu mantenho as plantas ali para não gerar uma contaminação. Tranquilo isso? Beleza? Beleza, pessoal? Vamos lá. Então, para concluir, alguns lixos não podem ir para cá. Nós não queremos gerar problemas, como o caso lá da máquina de raio-x lá em Goiânia alguns anos atrás que gerou um problema muito grande de radiação. Por exemplo, existe a situação do lixo hospitalar. Eu já tinha comentado que o lixo hospitalar tem um destino específico. Sim, ele tem. Que é o quê? É a incineração. O que é incineração? Literalmente, eu vou botar fogo nisso ali. Por que eu vou fazer isso? É simples. Eu queimo aquele lixo para que ele não gere contaminação para outras pessoas. Mas, Rafael, quando você queima, você gera poluição. Então, as áreas de incineração são locais específicos para isso. Tem fornos de incineração. Você leva esse lixo, você queima esse lixo. Vai gerar uma fumaça? Vai. Mas essas fábricas têm filtros para que esse gás gerado, para que a poluição seja amenizada. É 100%? Não. Mas ameniza a situação e é muito menos perigoso do que eu manter o lixo hospitalar misturado com o resto do lixo. Tranquilo isso, pessoal? Muito bem. Segundo problema. Vamos falar de enchente. O que é enchente? E muitas vezes a gente confunde enchente com alagamento, com inundação. Rafael, é tudo a mesma coisa? Então, não. Não exatamente. Todos estão falando de aumento do volume de água. Ok? Vamos pensar da seguinte forma. As enchentes é o aumento temporário do volume de água do rio. Ok? Então, em períodos de chuva, aqui na minha região, em janeiro, em Belo Horizonte, por exemplo, agora que ocorreram muitas chuvas, o volume de chuva aumenta o nível do rio. E aquilo ali pode gerar as enchentes. Ok? É a cheia do rio que atinge um espaço maior, né? Uma área que está ocupada. E aí, o que acontece? O que é a inundação? A inundação é quando passa do nível de transbordo. Quando o rio começa a ocupar áreas, né? de várzea, áreas depois da região que teria a dita mata ciliar. E o alagamento? O alagamento, gente, já é o quê? São locais mais específicos, onde acumulou água porque não houve a drenagem de água naquele lugar. Em alguns lugares, alguns pontos urbanos de cidades, vai ocorrer alagamentos. Show? Beleza. Mas por que ocorrem as enchentes, inundações e os alagamentos? Bem, a ocupação humana é uma coisa muito complicada e muito severa em determinadas situações. Pensem comigo. Imagina que isso aqui é um curso do rio normal, certo? Você vê que ele tem suas curvas, e na margem dele você encontra o que nós chamamos de mata ciliar. É uma mata responsável para que os sedimentos das margens não caiam dentro do rio, ok? Evita uma coisa chamada assoreamento. Tá show? Então, essa mata ciliar é muito importante. Quando o homem começa a construir a sua cidade, começa a construir suas cidades, ele busca, obviamente, locais sempre próximos da água, porque a água é um recurso essencial para o ser humano e para a sua comunidade. O que acontece? Ele ocupa regiões próximas aos rios. Só que aí, muitas vezes, ele acaba destruindo a mata ciliar. E ao destruir a mata ciliar, ele também reduz o espaço do curso do rio. Só que a natureza é cruel. Quando chove muito, a água não vai fazer questão das casas que estão ali. ah, não, tem casa ali, a água vai desviar. Não, o rio simplesmente vai subir e inundar aquela região. Então, o que acontece? Aquela região ali onde o ser humano ocupou acaba sendo um problema porque toda vez que o rio sobe acaba gerando uma inundação naquela região, no caso, uma enchente, porque está na região natural do rio. Certo? A inundação, quando inunda regiões ainda mais afastadas e o alagamento quando em um lugar muito específico chove e aquele local enche de água porque não drenou direito a água. Tranquilo isso, pessoal? Muito bem. Então, a mata ciliar é extremamente importante, a preservação dela. E o que que é o assoreamento? Então, o assoreamento é um problema muito sério. Por quê? Quando eu destruo a mata ciliar, olha aqui, eu tenho aqui o leito de um rio, certo? De um lado eu tenho a mata ciliar, do outro eu não tenho mata ciliar. Quando eu tenho a mata ciliar, as raízes, as plantas, elas restringem os sedimentos de caírem dentro do rio. Ok? Já quando eu não tenho mata ciliar, os sedimentos eles começam a cair. Não só sedimentos, mas lixo começa a entrar no rio com facilidade, o ser humano pavê uma via fácil de descartar o seu lixo, certo? E esse lixo e esses sedimentos vão acumulando no fundo do rio. O rio começa a ficar mais raso. Peraí, se o rio fica mais raso, o volume de água diminuiu? Não. O volume de água continua o mesmo. Bem, mas se o rio está mais raso, a água vai ficar mais em cima. Então, o nível de água do rio aumenta, o nível, a altura do rio vai aumentar, mas ele não está mais tão profundo, porque ele ficou na verdade mais raso e a água começa a ocupar um local mais acima. Então, você começa a gerar alguns problemas. Tranquilo isso, pessoal? Espero que tenham gostado da aula. Vai estudando aí, é um tema muito importante, sempre está caindo nos vestibulares. E se ficou com qualquer dúvida, vem aqui nos comentários e pergunta. E não se esquece de me seguir lá nas redes sociais, Prof. Rafael Barreto no Instagram. Valeu, pessoal, até a próxima! Tchau!